Você jogar um pouquinho mais para trás com essa cena, abusando do alcance. O Brown também fazendo essa cobertura para a Oriana. E daí você tem o Willis Sangue ali com aquele W, poder incomodar um pouquinho. O foco, ao meu ver, é todo realmente ali no Nemesis. Ele vai ser o cara que vai tentar nessas lutas ser o diferencial para a equipe da Fenerick. Enquanto o Melão, por outro lado, do Bulllift, fecha o pecidinho aqui. Mas a Fenerick devolve muito forte o dano. Agora o Spica vem se aproximando. Selfmade está fazendo o dragão. Todos os times focando nessa parte inferior do mapa. Cada caçador tentando uma coisa. Selfmade no objetivo. Spica querendo o gank. A lança não veio. O dragão foi feito. E o time da TSM só assiste. Está garantindo os maiores objetivos. Já está no segundo dragão. Está rodando muito bem pelo mapa. A equipe da Fenerick tinha informação também que o Doublelift e o Brian Frost estavam subindo para ajudar naquele arauto. Então, muita sentinela não quer dizer um bom controle de visão. E agora o Melão já tinha alertado. Vai ser uma alma importante. Ou infernal ou do oceano. Como já apareceu por ali. A Fenerick vendo isso, focou nesses dragões. Faltação já entendendo que a Botlane teria que retornar. E conseguir um dragão em cima de um reset. Que a TSM teve que fazer. Então, muito bem jogado na movimentação da Fenerick. Meu amigo, não deu nem tempo de narrar. Vai tentar ganhar tempo o Whipple, mas também eliminado. Fica aí o First Blood para a Fenerick. 100% de First Blood para eles. O Spica vai ser perseguido pelo Selfmade. Que está com a vida cheia. Coloca aquela armadilha na hora. Detectou seu adversário. Vamos ver a movimentação. O Selfmade tem que tomar cuidado. Foi atordoado, mas tem apoio no resto da Fenerick. O Hill e Sangue vai fazendo essa linha de frente. Chega o Biegsen. Muito forte. Cultivante do Galho. Consegue atropelar e garantir a eliminação. A TSM. Também é pouco. É muito mais reflexo da composição deles. Conseguem comprar brigas muito fáceis. A gente viu como chega rápido o Biegsen. A gente tem aqui o Gank e o Buipo. Acabou. O Teleport e o Buipo. Eles estão posicionados para fazer esse dragão. A TSM também quer. Tem o Teleport chegando. O Broken Blade chega para a briga. Vai tentar um flanco. O Buipo faz a contenção e segura os adversários. A Fenerick deixa o dragão um pouquinho na mão da TSM. Tenta perseguir. Tudo para cima do Broken Blade. Ele vai saindo. Mas é eliminado. O dragão fica para a TSM. A Fenerick roubou. A Fenerick roubou o dragão. Aí complicou para a TSM. Complicou demais. Porque foi jogada na rota inferior. A equipe da Fenerick estava de boa tentando fazer jogada ali para cima da Camille. E ainda assim consegue esse dragão. Isso fica muito difícil agora para a equipe da TSM. Que como o Melon bem comentou. O tirou o Haralto na rota do meio. Não tem barriga. Olha o Selfmade. Ele vem se aproximando. Tem o teleporte do Nemez para pegar o Spicca. O Rilissang também está aqui. O Spicca fica travado. Já tomou muito dano. É perseguido e eliminado. A Fenerick vem e começa a aniquilar o time da TSM. Que vai tentar a defesa. Mas cai também por ali o Bjergsen. Acaba sendo descontado. Mas é muito pouco para a TSM. A Fenerick faz o que quer no jogo, Mish. O time do Galho com a Camille ainda no jogo. Eu não consegui ver realmente o espaço de mapa. disso. Você vê a Camille está na rota inferior. Não sei por que ela estava tentando contestar uma Wave contra uma Orianna. Por isso eles perderam o Dragão. Perderam a Camille também na rota inferior. Deu espaço para a Fenerick fazer essa rotação. A TSM está muito perdida por aqui. Não está? Quando eu estava narrando. Eu vi o foco da Fenerick para pegar aqui. A primeira partida favorável para a equipe da Fenerick. É uma Orianna. É uma Senna. Campeões muito fortes. A TSM não consegue nem se apoiar nisso nesse momento. É muito difícil para eles conseguir voltar. A torre do meio aqui vai cair. Vai ser uma compensação. Mas ainda assim é tudo para a Fenerick. Ele segue estar na linha de frente. Tancar muito. O Biofrost vai escapando no limite. Cercadinho da disciplina. Para travar a galera da Fenerick. Agora o combo funciona. Ainda assim. A Fenerick vem aniquilando a TSM. Já são três abates num double kill do Nemesis. E a Fenerick de novo absoluta nas lutas. Não perdeu ninguém. Matou três adversários. E não... E agora meu amigo. Aos 22 a gente vai ter uma das lutas que pode definir o jogo. É a alma do time da Fenerick. Eles já estão posicionados e já iniciaram o dragão. Ronda de choque não pega em ninguém. A Fenerick perde essa condição. O Bip faz a linha de frente. Rilissang queria um flanco. A Fenerick joga para trás. Joga recuando. Lá de trás o double lift abre o seu ultimate. Mandando bala para cima da Fenerick. Dragão está na metade da vida. A Fenerick faz nova entrada. Vem chegando com tudo. Eles querem esse dragão. Querem essa alma. Garanta e o objetivo. A luta estoura. A Fenerick vai se segurando. A TSM joga pela sua vida. Mas vai perdendo seus jogadores. Já caiu o BX. E Brokei Blade também. Vem de novo a Fenerick por uma luta unânime. Só sobrou o Spica. Nemesis persegue. Que é o Ace e a Fenerick. Vai para cima com tudo. E é triple kill para o Nemesis. Um Ace da Fenerick. Ganha tudo. E vai... Um domínio de espaço. Dois jogadores ali no Rio. Três podendo fazer a cobertura. E chegar nesse dragão para uma iniciação. Mas eles deixaram a equipe da Fenerick caminhar para cima do dragão mais uma vez. Chegou com muita facilidade no self-made. Não iniciaram. Não fizeram nada. A Fenerick pegou o dragão antes da luta. Se quer começar. Essa TSM está muito, muito perdida realmente. Está muito complicado para eles. Olha. Eu acho que agora... Joga muito. Mas não consegue pegar a playoff. O BX é outro. Joga muito. Não consegue pegar a playoff. O único playoff mundial do BX tem um baita do asterisco. Foi em 2014. Se eu não estou enganado aqui. Se a memória não está me falhando. Porque se esse time não ganhou esse jogo. Não vai ganhar mais nenhum. E vai perder mais uma luta aqui. A Fenerick vem fechando. O BX já morreu. Eles vão perseguindo o time da TSM que é obrigado a fugir. Com o rabinho entre as pernas. Não tem nada que a TSM possa fazer. O BX está sendo massacrado pelo meio do mapa. Também foi eliminado. A Fenerick vem chegando com tudo. Vai levar essa torre. Vai levar a NB2. Talvez até o jogo. É 24 minutos. Realmente consegue fazer esse avanço. Está muito fácil poder finalizar essa partida por aqui. É um estompe aqui da equipe europeia. Vai passando o carreto. Como você gosta de dizer. Para cima desse time da TSM. Então vamos. Porque esse jogo aqui vai acabar. A primeira torre já caiu. O Nexus fica ali praticamente indefeso. Todo mundo da Fenerick vai caçando a TSM. Que vai ali segurando. No limite da onda de choque. Trava todo mundo. Já caiu o Nexus. Ele fica pelado. Já era meu amigo. Não tenho o que falar. Não tenho o que narrar. A Fenerick é dominante. Todo mundo aqui lutando pelo KDA. Vai pisando em cima da TSM. Que não tem o que fazer. Se quer ficar na base. É só a Fenerick focar o Nexus. Que está indefeso. E dá o GG. Vitória, Fenerick. É assim. Eu não sei nem o que comentar depois. Eu acho difícil de criar palavras. Para dizer o que falta nessa TSM. O que falta realmente premiar. Está realmente engajando nos jogos. gráficos aí. Vou mostrar o que realmente a gente viu na partida. Acho que não vai ter nenhuma surpresa. Está aí. Domínio. Ficou tranquilo. A Fenerick ficou ali até os 15, 17 minutos. Mais ou menos. Só controlando. Vencendo no farm. Abrindo vantagem em objetivos que não transformam. Assim, ouro. Como é o caso do Dragão. Ele fez chover nessas iniciações de jogada. Nas criações de jogada. E nas lutas ele jogou muito também. Jogou muito, muito, muito. Então o Buic está fazendo um grande Mundial. Para mim aí o grande destaque da Fenerick. Nessas quatro partidas. Nessas três vitórias. Está sendo um monstro. É o sangue brasileiro no Mundial. Gruntar.